Ih, errei o comercial. Ah, mas já que eu tô aqui, bora falar de promoção, né? Dois Whopper por vinte e cinco reais, com carne grelhada e livre de ingredientes artificiais. Quem diria? Eu cem por cento virtual, oferecendo um Whopper cem por cento de verdade. Ah, uma pena eu não conseguir provar. Aproveite que você pode provar que vem comer comida de verdade. Dois Whopper por vinte e cinco reais. O BK é fogo. Tem no BK, tem no BK. Tem no BK.